Isso é 22 Music pra caralho Mineirinha é monstro, pode falar, tá ligado né Ô novinha eu quero te ver contente Não, não, não abandona o peru da gente Não abandona o peru da gente A novinha já tá muito louca, ela não sabe mais o que faz No baile ela lucrou a boa, vendendo a buceta por 20 reais Com mineirinho, confesso, tu tem moral Vinha aqui na favela Pra senta, pra senta, pra senta, pra senta, pra senta no pau Pra senta, pra senta, pra senta no pau Pra senta, pra senta, pra senta, pra senta, pra senta no pau A novinha já tá muito louca, ela não sabe mais o que faz No baile ela lucrou a boa, vendendo a buceta por 20 reais No baile ela lucrou a boa, vendendo a buceta por 20 reais Pra senta, pra senta, pra senta, pra senta no pau Isso é 22 Music, pra caralho A novinha já tá muito louca, ela não sabe mais o que faz No baile ela lucrou a boa, vendendo a buceta por 20 reais Com mineirinho, confesso, tu tem moral Vinha aqui na favela Pra senta, pra senta, pra senta, pra senta, pra senta no pau A novinha já tá muito louca, ela não sabe mais o que faz No baile ela lucrou a boa, vendendo a buceta por 20 reais No baile ela lucrou a boa, vendendo a buceta por 20 reais Pra senta, pra senta, pra senta, pra senta, pra senta no pau Pra senta, pra senta, pra senta, pra senta no pau Pra senta, pra senta, pra senta, pra senta no pau Transcrição e Legendas Pedro Negri